Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo com luvas ou hot wheels Com brinquedos e coisas diferentes, sabe? Coisas diferentes É Eu quero que vocês se inscreverem Ai, ninguém vai ouvir nada que você está dizendo aí Se inscreva no nosso canal e ative o sininho e agora a gente vai apresentar É porque eu estou resfriado E eu estou fazendo vídeo resfriado É você que quis É Não, o Fabiano vai estar convidando Foi nada Foi tudo Foi nada Foi tudo Gravando vídeo Vá, mostra o que você tem hoje aí para o pessoal Mas não vai ver o que você está aqui E aí, Pátima Neto, o que você tem hoje para mostrar para as pessoas que assistem você? É Malu vai de goleiro Ah, Pátima Neto agora é goleiro, é? É porque eu sou muito melhor goleiro do que jogador Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa não Você vai colocar a luva? Você vai colocar a luva? Olha aqui para... É porque eu quero mostrar para o pessoal hoje Ah, você é de luva Depois a gente vai jogar... É... Parece uma luva de pó, gente Porque olha que... Combina bem... Olha, mostra pra lá Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha lá Lá embaixo a gente vai mostrar bem melhor E hoje a gente vai... Eu vou jogar com o Fabio Um jogo lá embaixo Eu com essa luva Será que vai dar para mostrar? Uhum E eu... Vou também ter que colocar a outra, né? Vou cair Ok Essa daí eu vou porque o meu vidinho fica dobrando O meu outro não tinha que ser Ai, tá lindo É que ele fica vendo porque ele às vezes se dobra louca Muito bem Muito bem Olha aí como fiquei Luta boa de pó A luva de goleiro para lutar pó, certo? Não Aqui é meu Hot Wheels Que minha mãe já me deu E esse daqui É... É mais velho do que esse É um pouquinho mais velho É um da Civic E esse daqui É o meu que eu comprei ontem E ó Foi ontem Foi É, esse daqui é bem legal Tem transparente aqui Transparente aqui Transparente nas rodas Só com cores diferentes Sabia que eu chamo esse de Carro de Topaz Que aqui tem laranja E aqui embaixo Eu chamo de Azula É... Diamante azul E as rodas são esmeraldas É, as rodas são esmeraldas Ele é invencível Ele é invencível Cada carro que vai atender Ele é invencível E ainda não testei ele Nas minhas pistas Não E isso aqui o que que é? Isso aqui ó Uma estrela ninja Olha aqui Ó, não deu certo Ó, agora você que joga Joga aí Ih, também não deu certo Fica comigo Fica comigo Ó lá Olha aí Aí é... Essa estrela ninja Gruda Cada coisa que bater nela Lisa Gru... Vai grudar É, tem ventosas Tem ventosas Eu ganhei de 20 De aniversário Eu não comprei a estrela ninja não Você tem que ir pra algum adversário pra... 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 Pra ganhar isso, viu? Eu não comprei não Eu também não recebi Eu também não recebi É... O que é? O que é? Gente Também É... Também a gente tá fazendo o nosso livro novo agora A gente já escreveu A gente ainda tá desenhando Então Porque Rodrigo O amigo do meu Fabinho Betal É... Fala É... É... Rodrigo O amigo do... Fabinho Betal É seu amigo também É seu amigo também É meu amigo também Ele não quis desenhar Porque Ele quis... Queria um traço de criança Aí... Aí eu desenhei Esse urso aqui, ó Eu desenhei... O Australia O pássaro de água também Aí esse urso de esmeralda Tudo vai estar na história Aqui É... O pássaro de água Que tem um dinotizador na barriguinha dele Vou mostrar aqui mais de perto Olha aqui o dragão de mola do meu pai O dragão de mola Vai estar tudo na historial que a gente tá escrevendo E aqui é a arena que eu fiz É a arena da grande luta É... O dragão de mola é o mais fraco Sabe qual a arma mais idiota dele? Tá pulando até não lembrar das lutas que tem que ele vencer É... Esse arma mais idiota Igual anguíros Arme idiota Ai ai... É... A história tá ficando bem legal Mas enquanto isso Vocês podem pegar e comprar nossos outros livros do clube de autores A descrição aí tá sempre com o link pra vocês clicarem e encontrarem Vai estar... Vai estar até a gente envelhecer É... É... Vai ter sempre o livro disponível É... E lembre da nossa promoção Se você indicar uma pessoa pra seguir o nosso canal Você coloca nos comentários Se a pessoa seguir a gente vai sortear os nossos dois livros Pra todas as pessoas que indicaram E que as pessoas começaram a seguir a gente Ó... E também tem mais uma coisa Qual? Se a gente ganhar placar de diamante Eu vou mostrar o meu pai escondendo Em um lugar muito secreto Que ainda não sei onde que é É... Vai demorar pra isso acontecer É... Vai demorar Mas por favor Me ajude a pegar isso Porque vocês vão gostar muito disso Muito Hehehehe Tá certo Muito bem Gostou da sua luva de goleiro? Gostei Agora bora jogar Tá bom O nosso jogo vai ser... Deixa eu olhar a quadra aqui Eu tenho que olhar a quadra Eu olho pra você Por quê? Por quê? A gente pode jogar Pode jogar ainda bem Vamos lá gente Até o próximo vídeo Até a próxima parte Até a próxima parte Você... Olha pra lá ó Você ia dizendo que... Até o próximo vídeo Ainda bem Acabou o vídeo É... A próxima parte do vídeo Fala pra lá ó A próxima parte do vídeo O Fabiano Betão Falou errado Tá bom então Tchau tchau Agora... Tchau tchau pra essa parte Viu? Não achem que é pra... Pra acabar o vídeo não Mas é tchau tchau Pra próxima parte Gente... Aqui estamos na nossa quadra Mas é que a gente vai jogar no campo Já tem gente aqui Então... Agora a gente vai jogar pelo campo aqui Eu vou com a sandália do Fabiano Betão Aí agora a gente vai jogar no campo aqui Eu já tô de lua E aí com a bola na mão Agora a gente vai jogar o futebol Agora a gente vai jogar o futebol Tá bom vamos jogar futebol Joga a bola Pegou... Joga... Pegou... Joga... Pegou... 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 E aí 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 E aí